esse esse mundo tá pegando fogo vou ser honesto pra vocês gente eu acho muito difícil a gente voltar a ter as coisas aí como eram antigamente o mundo ele mudou completamente eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês pra vocês terem uma base de como as coisas mudaram pra vocês terem uma base de como as coisas mudaram quer ver? olha olha aqui vou mostrar um negócio pra vocês pra vocês terem uma base esse vídeo aqui tá vendo? ó esse vídeo aqui ele foi ao ar o vídeo que vocês estão vendo na tela era com o Rayan e o Albert ele foi ao ar um ano atrás faz um ano que a gente que a gente tem esse vídeo um ano exatamente um ano olha o que tá escrito aqui Ucrânia o último dia da ordem hegemônica americana olha aí Ucrânia o último dia da ordem hegemônica americana esse vídeo foi ao ar o YouTube tá colocando um ano aqui mas não é são 14 meses esse vídeo é do dia 26 de fevereiro do ano de 2022 26 de fevereiro do ano de 2022 então gente vocês veem o seguinte a gente realmente acertou com dois dias de invasão de Ucrânia a gente já falou acabou a ordem mundial americana com dois dias de guerra na Ucrânia a gente avisou esse vídeo é do dia 20 a Ucrânia foi invadida dia 24 de fevereiro de 2022 esse vídeo saiu dois dias depois olha o Caballé e o Rayan e eu saiu dois dias depois dois dias depois olha o farinazinho aí pentelhando dois dias depois a gente avisou acabou a ordem mundial americana a gente não deu outra vou até colocar aqui pra depois quem quiser quem quiser assistir aí tá eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês mas vocês veem como o canal vamos dar o like pessoal como o canal acaba antecipando muita coisa aí tá o canal acaba antecipando muita coisa o arte da guerra ele antecipa muita coisa então já avisou ó essa ordem mundial ela não se segura ela vai acabar mas não deu outra ah é o argumento chapéu de alumínio hoje o rapaz aí o amigo meu ele tava escutando um maluco desses aí no Twitter eu falei cara fica dando ouvido pra esses caras bicho esses caras falarem isso você é ignorantaiada falar de geopolítica pelo amor de Deus essa turma não abre um livro pra nada eles não abrem um livro gente pra você saber geopolítica não adianta só você olhar os noticiários você tem que ler cara você tem que ler você tem que conhecer a história né o maluco desse aí o maluco o maluco desse aí que foi do governo aí que passou aí uma coisa horrorosa ó Cláudio Soares desde que comecei a assistir o canal mais ou menos meu Instagram pois é mas a gente trabalha as coisas eu só achava que não ia ter guerra Cláudio porque as consequências iam ser muito ruins mas eles quiseram fazer tá um boato e gente Cláudio tá um boato na Ucrânia tá um boato na Ucrânia que a Casa Branca vai ripar o Zelens que tá um boato não sei até que ponto que é verdade tá um boato não sei até que ponto que é verdade tá tá um boato aí que o Zelens tá sendo ripado não sei até que ponto que é verdade gente eu não vou não vou não vou entrar nessa seara porque eu trabalho com fatos né mas o boato tá fortíssimo tá fortíssimo